MC Angel na voz, venha bailar comigo na Ocha Salna Cruz Vem lá, vai lá, vai lá, na Ocha Salna Cruz Vem lá, vai lá, vai lá, na Ocha Salna Cruz Vem lá, vai lá, na Ocha Salna Cruz Muita mulheria hermosa e bela, tu pode encontrar Em uma discoteca puçante, tica tu pode bailar Homem tu pode beber, tico tu pode cantar Tudo terminado em uma noite, na mesa de bar Vem lá, vai lá, vai lá, na Ocha Salna Cruz Vem lá, relaxar, na Ocha Salna Cruz Vem lá, vai lá, vai lá, na Ocha Salna Cruz Vem lá, relaxar, na Ocha Salna Cruz Dois de pomada no beat Mas, mas sim, aqui é Essa é a sauna que o caliente deduzce só O MC Angel na voz Vem lá, vai lá, vai lá, na Ocha Salna Cruz Vem lá, relaxar, na Ocha Salna Cruz Vem lá, vai lá, vai lá, na Ocha Salna Cruz Vem lá, relaxar, na Ocha Salna Cruz Muita mulheria hermosa e bela, tu pode encontrar Em uma discoteca puçante, tica tu pode bailar Homem tu pode beber, tico tu pode cantar Tudo terminado em uma noite, na mesa de bar Vem lá, vai lá, vai lá, na Ocha Salna Cruz Vem lá, vai lá, vai lá, na Ocha Salna Cruz Vem lá, relaxar, na Ocha Salna Cruz Vem lá, relaxar, na Ocha Salna Cruz Vem lá, relaxar, na Ocha Salna Cruz Legenda por Sônia Ruberti